Música 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 O tempo da cena está Tem amor e alegria Todo mundo quer brincar Vai dar fama e a manjiga Tem amor e a manjiga Toninha pra pra morar É o velho Senhor É o velho A boninha tem ele Nossa, ela gosta Esse é o Raquilo Porró A boninha tem ele Vai ligar, né? O porró E 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 a bonita E o porró E o porró E o porró E o porró Começa a não crescer E eu tenho pra dançar Como o povo vai na dança E eu tenho pra dançar Esse é o Rapino Corraldino 99752320 O setor de jogadores 1673 168 Raízes 168 Raízes 168 Raízes 168 Raízes E eu tenho pra dançar E eu tenho pra dançar Esse é o Rapino Corraldino 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 752320 Corraldino 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 Segura as mãos E aí, galera? Olha o rapido, meu filho A banda toda é janela Vem a ver quem é que eu sou Sou aquele desprezado Que você me desprezou Viva, menino! Eu já fiz um juramento Eu nunca mais sei a cor Pra viver, eu ainda chorando Eu tô no lugar que for Segura, segura! Quem cantar vai ser uma luz manda Chorando será pior O amor que vai importar A bola sempre é melhor Chora, viola e trampona Chora triste ou viola O que é a bandeira chorar O que é a bandeira chorar O que é a lembra da visão Ei, garçom de uma borrachada! Todo mundo dançam, tá? Esse é o forró vivo Rock no forró E você sabe o que é a bandeira chorar A bola toda é janela Vem a ver quem é que eu sou Eu sou aquele desprezado E você me desprezou Eu já fiz um juramento E nunca mais ter amor Pra viver que vai chorando Com todo lugar que vou S.B. S.B. E cantar a seu palestrata Chora do serapinho Com a boca e vai e volta A boca sempre é melhor E aí a sanfona, gente! Chora viola e sanfona Chora do serapinho E aí a sanfona 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 Chega, meu Deus! 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 Para! 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 Para!